Se fudeiro, se fudeiro Oi família, licença aqui pra chegar Viola RJ, vamos lá no Pedro Sete E é isso mesmo, vamos lá Pedro Sete Beca criando Ah meu irmão Ah, mas tá tranquilo Ei, ei Tá tranquilo E tá suave aqui, não é não é não é só cria Não é só do LJ, não é acho que não é só pedraxia Suave E agora não é só suave, esse moleque consegue ser mesmo é o que o bit É claro que não é só pedraxia Bati em todo mundo lá e eu fui na ideologia Então se você entende a pegada do moleque, você chega sem não representar o rap Ah, não fala do moleque, cê sabe que ele manda bem Quer falar de ideologia, que é coisa que cê não tem Ô, tá ligado aí, fica calado Moleque aqui na cena, você tá emocionado Esse daqui é o Sete, leozinha underground Fica com o Sete enquanto eu venço o round Ô, tudo bem, eu sou verdadeiro A gente tá SP, mas sempre representa o Rio de Janeiro Vá lá, moleque, tu tá erudido Tu bate de sete, comparte você, fica fudido Suave, eu não, não diz que não, J, só tem bandido Vinha com a ova, volta lá que o Sete já tirou Tito, você pagou de escroto, eu não tenho ideologia Mas eu não copio o trocadilho dos outros Ô, que cê entende o seu retório Cê tem que tá na parra, o trocadilho é forçado Mas o poder, tá ligado, o rap é a lei Se cê tem talento, cê tá aí, mano, que eu copiei Não copio de ninguém, parceiro, eu tenho criatividade Até porque o Tito tem originalidade Tá, tem bandido? Aqui também, é o problema Eu sou bandido, rimando eu roubei a cena Aí, por que você tentou fazer eu te batir nessa sessão? Mano, é uma pilação É mano, manda de dinheiro Lheu Rapaz do céu Desalém que é gerar sangue Desalém, vem lá, vem lá, vem lá Barulho pro Sete e pro Tito Barulho pro Tiago e pro Leozinho Leozinho, Leozinho recomeça Eu quero o pé, eu quero o pé Sete Não tem nem ordem atrás do país Cê quer ter sucesso, fica com a desordem Eu fico com progresso Deixa eu te ensinar, né não menino Cê quer fazer a rima, pode deixar que eu ensino Procura, moleque, eu disse que cê tá pedido Só ganhando o RJ Por que não batalha comigo, suave Enterejo você que tá pedido Moleque, sua ganância, você tá medido É claro que eu não batalha em cinco Sabia que eu ia colar no RJ Você foi e arregou O aliado pode ir pra na levada Não fortalece a própria quebrada É, não fala de quebrada Tá ligado, seu otário Vou fazendo free, só mais sanguinário Revolucionário representando a oeste Cê quer bater de frente O traje que veste Aê, aê, aê Demorou, demorou Não, cala a boca, né não chegado Cê não batalhou com ele Porque você não foi sorteado Mas eu vou te explicar Rimando cê mané só te depende de Ah, foda-se, mano Ah, tá, tá Mamãe, você é pequeno Só que você me atura Você é pequeno, mas não se contaram com a mortura Então você vai ficar ferrado Mas não tá ligado pelo set que chega no improvisado É claro que cê não manda pra platéia Eu não comparo O que compara com bosta é só a diarreia Vê se cê entende a pegada do moleque Cê chega, cê não representa a sua track Tá bom, falamos pra próxima vez aí Veteu do louco, hein bop Aê, cê vem falar com essas frases de suporte O beat é do Snoop, cê é cachorro que não morde Sabeu por que na mão não tem tanta referência? O bagulho é muito louco e eu tenho minha competência Vem ser louco, vem ser louco 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 E aí? Pode estar então, vai pro terceiro então família Tira ele um parou aí, peraí Não, ela vai pedir votação Então pode estar, eles começam O sétimo vai começar, certo? Então vamo lá família Quem que tá ali mal empresário de luta? Sengue! Sengue! Põe, põe, põe Põe, põe, põe Põe, põe É Porque essa não tava põe Vai já fazer mais? Tá faltando um aqui Gente, vocês atropelaram Aê família Tá falando, tá? Tu ganhou? Eu tô achando muito voz pra minha voz Tá suave? Tá suave? Suave! Ei, ei Eu não pergunto é você, meu amor Eu não vou te falar Tarei de batalhar há 3 anos Mas eu voltei pra te ganhar Então tu me respeita, bateu lá Com Pedro 7 É engraçado em SP Que em batalha Vem uma caixa Cala a boca Aê, aê, aê Aê Cala a boca Dá licença Ô seu MC animal Baixa não tá sua voz Baixa tá sua moral Olha A diferença sem estresse Cê veio pra nos aposentar Mas eu e Thiago nem te conhece Tá ligado? Só pra você entender Ele tinha falado de creche Cê só ganha com creche Pô Que é clichê também Eu represento na rima parceiro Ivo Aê De São Paulo é da creche no conceito E os MC do Rio vêm Só que com falta de respeito Essa aqui é real, né, moleque? Sem caô Não depende de onde eu vim Mas depende de onde eu vou Ooooo 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 Eu não cheguei com respeito, né Eu vou te falar É que eu vim do OJ Não respeito Eu vou criar Chegar a unidade Então a aldeira Sempre fica quieto Porque a Pedro Sete Chega e manda o papo reto Aê Mandou trocadilho Leozinho vai além Vi o Cante mandando Então eu vou mandar também Vai se tu tem Moleque É que você mandou mal Leozinho te vem escritinho Você sabe que o moleque é original Tá ligado Tito faz faxina Se fosse o Cante Eu ia mandar ele cantar lá na cantina Tá ligado É cantina e eu to satisfeito É cantina tem lanche E não estufa o peito É isso mesmo tio Vou te matar É cantina Cê não vale nem um lanche Que eu vou comprar Então vê se entende A rima é de primeira Cê tá bosta Não vale a cana Que eu compro na feira E aê família Aê Cê é louro José Qual é que é da ideia aí Vamos fazer a votação Então vamo lá Vamo lá Vamo lá Garulho pro Tito e pro Sete Garulho pro Tito e pro Sete Garulho pro Tito e pro Sete Garulho pro Tito e pro Melzi Tá de parte A Melzi passou